Os funcionários de um salão de beleza compraram um presente no valor de R$ 200,00 para a recepcionista do estabelecimento. No momento da divisão igualitária do valor, dois deles desistiram de participar. E por causa disso, cada pessoa que ficou no grupo precisou pagar R$ 5,00 a mais que a quantia original prevista. O valor pago por pessoa que permaneceu na divisão do custo do presente foi... Muito bem, nós temos aqui um sistema de duas equações e duas incógnitas. A primeira informação diz o seguinte. Nós temos R$ 200,00 dividido por N pessoas, que é o que eu vou chamar aqui, o número de pessoas. E isso aqui vai dar X, que é o valor que cada um vai pagar. Então, a primeira equação, eu pego R$ 200,00, divido pelo número de pessoas, isso aqui dá X reais por pessoa. Ok. A segunda informação produz a segunda equação. Saíram duas pessoas. Desistiram aqui. Duas pessoas desistiram de participar. E aumentou R$ 5,00. Então, a gente vai pegar o mesmo valor, porque o presente não mudou de valor. Vai dividir agora por N menos 2. E aí, a gente vai ficar com X mais 5. Como que eu vou resolver esse sistema? A primeira coisa que eu vou fazer é colocar N em função de X. Então, vai ser N igual a 200 dividido por X. Só troquei a posição deles. E aí, eu vou substituir na segunda equação. Então, antes, eu vou escrever a minha segunda equação da seguinte forma. Não era 200 dividido por N menos 2 igual a X mais 5? Então, eu vou passar o N menos 2 multiplicando. Então, isso aqui fica N menos 2 vezes X mais 5. Lembrando que N é a mesma coisa que 200 dividido por X. Então, agora, a gente substitui esse N na equação. Então, a gente fica com 200. Aqui não é N? Então, vira 200 sobre X menos 2. E aqui fica simplesmente X mais 5. Não muda nada. Bom, do lado direito, a gente vai fazer uma distributiva. Então, 200 sobre X vezes X, essa coisa aqui, some o X. Então, fica 200. Agora, 200 vezes 5 sobre X. Isso aqui dá 1.000, né? 2 vezes 5, 10. Então, 200 vezes 5 dá 1.000. Então, isso aqui dá mais 1.000 sobre X. Agora, menos 2X, a gente está fazendo a segunda distributiva aqui, menos 2X. Isso aqui dá menos 2X, não tem segredo. E aí, menos 2 vezes 5, menos 10. Então, menos 10. Tá? Bom, como isso tudo aqui é igual a 200, simplesmente eu vou tirar 1.000 com 200. E aí, o que vai acontecer? O menos 10 passa para lá. Então, a gente vai ficar com 10, o 2X também, mais 2X, com sinal trocado, igual a 1.000 sobre X. Para a gente sumir com o X do denominador, multiplico todo mundo por X. Então, a gente fica com 10X mais 2X² igual a 1.000. E aí, finalmente, a gente vai ter uma equaçãozinha do segundo grau da seguinte forma, né? Passando todo mundo para o mesmo lado. 2X² mais 10X menos 1.000 igual a 0. Bom, antes de eu resolver por Bhaskara, eu vou dividir por 2 a equação inteira. Então, isso aqui fica X² dividido por 2, mais 5X dividido por 2, menos 500 dividido por 2, igual a 0, né? Aí, a gente vai identificar. Quem que é o A? É o cara que multiplica o X². Isso aqui é A igual a 1. Quem que é o B? É o cara que multiplica o X. Então, B igual a 5. E C, o termo independente, é menos 500. Agora, a gente pode escrever a fórmula de Bhaskara como X igual a menos B. Então, é menos 5, mais ou menos. Agora, vou escrever tudo e depois eu fecho a raiz. B², então é 5², menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 500. A gente fecha a raiz aqui e divide tudo por 2 vezes A. Aí, é 1, então, por 2. Bom, aqui dentro vai dar 25, que é o 5², e na parte aqui do menos 4 vezes menos 500, dá 2.000. Então, 2.025. Então, isso aqui dá menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 2.025. E divide tudo por 2. Aí, para calcular a raiz, você pode ter o seu método, faz como você preferir, né? Essa raiz é simplesmente 45, tá? E, portanto, nós vamos escolher apenas o valor positivo. O negativo não interessa, porque X é um preço. Então, dá para ter preço negativo aqui nesse caso. Então, a gente vai ter simplesmente menos 5, mais 45, dividido por 2. Bom, 45 menos 5 dá 40. Por 2 dá 20. Ah, então, quer dizer que a resposta está na alternativa C da questão. Erradíssimo. Por quê? Ele está perguntando o valor pago por pessoa que permaneceu na divisão do custo. Ou seja, ele não está perguntando X, ele está perguntando X mais 5. Então, a gente tem X mais 5 é igual a 20 mais 5, que é simplesmente 25. Então, a resposta, evidentemente, está na alternativa D da questão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo. É muito importante para o YouTube recomendá-lo para mais pessoas. E, claro, é muito importante também você se inscrever no Educacional Plenos clicando no sininho das notificações. Bons estudos e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.